Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa noite a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like. Eu gosto sempre de, quando falar da arbitragem, fazer uma ressalva do time, né? Primeiro, não se escorar na pontuação. Ah, não, mas estamos sete pontos, não. Finalização do Botafogo hoje foi mal. Eles treinaram a semana toda. O Cuiabá teve jogo meio de semana. Jogo difícil. Perdeu para o Corinthians. Então, a finalização do Botafogo foi mal. Teve um mais mérito também do goleiro Walter. Arbitragem. É muito complicado falar de arbitragem, porque o Wilton Pereira de Sampaio é um cara que vem de péssimas arbitragens. É um cara que não tem moral entre os jogadores. E quando o Cuiabá fez um gol, que a gente vai falar sobre ele no próximo, daqui a dois vídeos, a gente vai jogar aqui no canal daqui a pouco. Aí ficou o cenário perfeito para ele. Conivente, na cera do Cuiabá. Tendencioso, contra o Botafogo. E aí você tem, ah, Diego, quem nos representa? O Neto, é o único que fala de arbitragem, né? Que fala, que bate, que fala do Wilton Pereira de Sampaio. Ah, ele foi para a Copa do Mundo. Mas adianta ir para a Copa do Mundo e apitar do jeito que ele apita aqui no futebol brasileiro? Não adianta. Então a gente tem que falar, ah, não gosto do Neto. Mas tem que dar o braço a torcer. Pelo menos ele bate no sistema. E é difícil bater no sistema. Noite difícil, noite complicada. Mas temos que seguir.